Amigos e amigas de Frutal, comunico mais um resultado da ação parlamentar do nosso mandato. O depósito de R$ 300 mil no Fundo Municipal de Saúde em apoio ao combate à pandemia da Covid-19. Entendendo o pedido do Clóvis, presidente da solidariedade, e do vereador Pedrinho do Gás. Vamos juntos vencer essa batalha.